Eu sei que o conflito só era uma lenda, não tinha ideia, mas ao despertar Sempre tivemos muitos lateris, mas nunca há limites, até se solar, até se solar Você é capaz de fazer deslatera, é fácil, é só se escoçar, mas todo mundo tem o que fazer Hum, ui é, é uma nova situação, cada dia tem relação, aula pedindo ao céu A dor, logo que faz, sei que é teu sim, vou mandar, fique em paz, ter a pinta e se atentar Ele é capaz de fazer deslatera mais pro dia, óbvio demais, ele é pinta e se atentar Caso você que não entenda, a força do vírus precisa saber Fique em casa, tudo melhora, estamos sempre tíveis, não vamos perder Você é capaz de fazer desacelerar, é fácil, é só se escoçar, mas todo mundo tem o que fazer Hum, ui é, é uma nova situação, cada dia tem relação, aula pedindo ao céu A dor, logo que faz, sei que é teu sim, vou mandar, fique em paz, ele é pinta e se atentar Ele é capaz de deslatera mais pro dia, óbvio demais, ele é pinta e se atentar 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 Ele é pinta e se atentar